Oi, gente! Eu tô passando aqui pra esclarecer algumas coisas, né? Sobre um vídeo que tá passando em várias redes sociais sobre eu e a Sofia, né? Que a gente fez um vídeo. E esse vídeo foi realmente um vazamento, que a gente não faz ideia de quem vazou esse vídeo, mas foi um vazamento. E eu queria sugerir pra vocês que estão nos criticando, assistir o vídeo inteiro. Porque, realmente, esse vídeo não é sobre uma compra de carro que a Sofia comentou. Ele tem muito mais propósito do que isso. Ele é sobre um problema muito mais sério e muito maior. Então, eu também queria esclarecer que a gente não deu e a gente também não dará nenhuma entrevista, porque esse assunto é realmente bem sigiloso e a Segredo de Justiça. E, por último, eu queria falar que nossos advogados estão tomando as providências necessárias. Queria agradecer também a todos vocês que me mandaram mensagens positivas. E muito obrigada pelo carinho. E, por favor, eu unsure do que vocês estão de qualificando. e aspiler, o tipo, eu estou e nas contra mim. Amém.